olá boa tarde segue mais um sistema vendido para o nosso cliente aqui para sincronismo de tv digital tá aqui é um receptor de gps né aqui é o módulo receptor ele está ligado aqui na interface rs232 um cabo aqui para converter né e olha o que legal aqui com a nossa antena aí segue um cabo fino aqui para teste é que o nosso laboratório vai ter um rolo de 70 metros de cabo e aqui fora da nossa anteninha que jogada aqui ó que não é melhor opção né mas ataque pegando uma parte do satélite né também daqui a parte do prédio ele está obstruída né então só tem esse lado visível aqui e mesmo se tá ligado a antena aqui no conector n né 70 metros de cabo e sai por um redutor aqui para o nosso equipamento de teste aqui tá até amassado o conector aqui aí vem aqui ó sincronizando os satélites ó e aqui a gente pode observar aqui ó que aqui a parte do prédio obstruída e até a parte visível aqui então satélites que estão obstruídos não vai pegar o ideal antena lá no topo do prédio aqui né e é isso aí ó produto de alta qualidade aqui ó nossa antena de gps primeira antena do brasil para rádio base para sincronismo de gps de dados para rede bancária e de celulares sincronismo de tratores e etc tá isso aí ó e os satélites pegando ó com 70 metros de cabo enrolado aqui ó e é isso aí ó espero ter ajudado aí ó na curiosidade quem trabalha com gps somos uma empresa com mais de sete anos de mercado aqui ó mostrando na prática aqui o uso do equipamento aqui o funcionamento 70 metros de cabo enrolados é que não é ideal nossa antena de gps aqui a primeira antena para a estação rádio base fixa né do brasil desenvolvimento nacional com recursos nacionais aqui com recursos próprios aqui sem investimento externo é isso aí gente muito obrigado aí até a próxima em valeu aí gostou aí ó deixe seu like aqui ó inscreva-se no nosso canal canal sempre produtos nacionais de alta tecnologia ou de terceiros né que nós usamos para manter a empresa de pé aqui muito obrigado e um abraço aí uma empresa com mais de sete anos de mercado valeu e obrigado